Hoje à tarde o homem foi preso no... É pô! Internacional Craft Pinto. O quê, homem? Cocaína? Não. E no estômago, aquelas bolotas. Águia, ao vivo, águia. Não, águia. Vai lá, águia. Olha aí o narcotesto, é o narcotesto. E o quilo de cocaína em uma mochila. Logo em seguida, quando a Polícia Federal começou a fazer algumas perguntas para ele, ele confessou que tinha ingerido 50 cápsulas de cocaína. De imediato, com o Gênsiga, ele foi trazido aqui para o Hospital de Trauma de João Pessoa para que os médicos fizessem o procedimento. O procedimento já foi feito a princípio e agora ele encontra-se custodiado aqui nessa casa hospitalar, aguardando o delegado da Polícia Federal para que ele possa ser levado até o prédio, aonde ele será autuado em flagrante por tráfico de drogas. Artigo 33 do Código Penal Brasileiro. A casa caiu e deu águia geral para mais um que vem aqui para João Pessoa, na Paraíba, cometer crimes. Volta aos estúdios da sua TV Arapuã. Ô, 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 produção, mostra aí o narcoteste. É isso que eu peço que o governador do Estado compre? Olha, agora não. Na hora que coloca os pingozinhos ali, que dá o reagente... Pronto, você viu? Ficou azul, turquesa, é o grau de pureza. As nossas polícias deveriam ter esse kit com os delegados, que é um pretexto para poder a perícia confirmar, né? Com relação à pressão, parte da droga estava com ele. e a outra ele havia ingerido. O perigo aí é o seguinte, essa cápsula, uma dessas, se ela romper dentro do estômago, é óbito. Não tem nem o que fazer. Aí o que é que faz? Aplica uma... Bom, não vou explicar não, deixa aí. Vocês sabem o que é, né? Tem que fazer um trabalho pra ele evacuar tudo aí. Parabéns à polícia aí, tá bom? Parabéns aí aos heróis da Polícia Federal.